Oi, oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para jogar o primeiro jogo, ou uns dos primeiros jogos que eu joguei aqui no Roblox, gente. E esse aqui, o Roblox High School, foi o primeiro que eu joguei, gente. Mas os créditos desse vídeo vão para a Yasmin fofinha, gente, que então eu fiz aqui esse vídeo inspirado nela, né? Então, gente, hoje nós vamos ver aqui esse jogo, gente. Só de entrar aqui já bateu aquela saudade, sabe? E, gente, esse jogo, ele tem a versão atualizada, que é esse aqui. Acho que provavelmente alguém já deve ter jogado aqui, né? Enfim, mas essa é a versão antiga que eu jogava. E eu estou curiosa para ver se continua tudo como eu deixei, gente. Então, vamos tentar transportar aqui para a minha casa, gente. Ai, minha casa aqui, gente. Meu Deus, está igualzinha. Gente do céu! Está igualzinha. Eu amava a rosa. Quando eu falo que eu amava a rosa, é porque eu amava a rosa, gente. Está tudo rosa aqui, gente. Meu Deus do céu! Eu lembro que, na época, eu nem consegui imobiliar direito, porque eu não conseguia ganhar dinheiro aqui, né, gente? Eu era bem pobre. Mas, meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu nem lembro como é que joga. Tinha que se vestir. Eu tenho meus outfits salvos, gente. Não acredito. Como é que carrega mesmo? A roupa que eu usava, gente. Eu lembro que dava de colocar o ID da roupa e eu não tinha Robux, né? Aí, eu vinha nesse jogo para me vestir e me achar, assim, a top, né? O que também tem? Tem a top. Tem a top. Vamos ver aqui quem é a top, gente. Gente! Ai, eu lembro dessa skin, gente. Meu Deus do céu! Meu Deus, ok. E tem mais. Tem mais, gente. Ai, meu Deus. O que é essa? Ai, eu tinha uma de panda. Mas eu já tinha na love, gente. Ainda está salvo até meu nick. Meu Deus, ok. E tem mais alguma? Biscoito. Dia a dia. A do biscoito é só uma de biscoito mesmo. Qual que é essa do dia a dia? Olha, gente. Toda chique ela. É bem 2017 essa skin, né, gente? Gostei, hein? Vou até ficar com ela, né? Para eu me sentir aqui. Bom, tem os carros aqui que a gente andava com esse carro aqui todo enferrujado. Ai, gente. Muito bom. Vamos aqui. Vamos lá na escola? O carro não anda. Gente, esse carro é uma lata velha. Socorro. É mais fácil ir de a pé, né? E eu também tinha comprado algumas coisas. É, eu tenho bastante coisa aqui, gente. Eu tenho um glider. Que na época eu lembro que, tipo, quem tinha isso aqui era rico. Mas acho que não está funcionando. Ah, está sim. Espera aí. Eu não sei controlar. Ah, tá. Beleza. É, eu não sei controlar, gente. Ok. Vamos parar aqui na escola, gente. Nossa, mas eu passava a tarde inteira, gente. Em 2016, por aí. Meu Deus do céu. E comenta aí nos comentários qual foi o seu primeiro jogo do Roblox aqui, gente. Olha aqui. Nossa, aqui tinha as escadas, gente. Nossa, eu era muito feliz, gente. Eu era muito feliz. E, tipo, eu jogava sozinho mesmo. Eu era bem feliz, sabe? Olha aqui. Tinha a sala de ciências, a de história, a de música, gente. Ai, meu Deus. E tem aqui o novo. Mas o novo não tem tanta graça como esse. O que está acontecendo aqui, gente? Eu não estou conseguindo andar. Socorro. O que é que é agora? Ah, agora é a indução física. Nossa, dá de pegar a bola aqui, gente. Fazer uma cesta. Mas não dá muito certo. Olha a menina correndo ali, gente. Tá, deixa eu pegar a mola que eu tenho. Essa aqui. Que a gente consegue andar mais rápido pelas coisas. Vamos aonde? Eu sei um lugar que eu andava muito, gente. Um andar, um lugar que eu andava muito. Também tinha uns negócios que caía no mapa que eu ficava caçando uma época. Eu nem lembro o que que era. Mas eu ficava caçando por aí, gente. Tem aqui a floresta. Tem um laguinho, gente. Nossa, aqui eu ficava pescando, ganhando meu dinheirinho. Gente, meu Deus. Aqui, ó. O bichinho que dava negócio pra gente pescar. Não quero pescar, não, moço. Tem essas coisinhas aqui, né? Que eu não sei até hoje pra que que serve, né? Mas tudo bem. Tem aqui. Eu lembro que eu matava aula pra ficar andando de skate pelo mapa. Eu vinha pra praia, gente. Eu matava aula pra vir pra praia. Então vamos aqui na praia. Olha que chique, gente. Continua a mesma coisa. Mesma, mesma coisa. Olha. Gente. Ah, e tem o outro lado da praia, né? Que ali eu considerava que ali era a praia dos pobres. Aqui era a dos ricos, gente. Não me pergunte por que que eu pensava isso. Porque eu não era uma criança muito normal. Nossa, gente. E aqui tinha os biquinhos. Eu não sei, eu lembro se eles eram pagos de robux ou dinheiro do jogo. Eu acho que era de robux, gente. Se eu não me engano. Eu acho que era de robux mesmo. Porque eu lembro que eu ficava bem triste que eu vinha aqui na loja e não podia comprar. Vamos ver o que tem mais pra gente explorar aqui, gente. Nossa, mas me deu uma saudade desse jogo. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais aqui vídeos vendo jogos que eu jogava antigamente também. Essa lojinha aqui, eu entrava, mas saia correndo, né? Porque era de robux, né? Daí eu chorava. Gente, e aqui tinha o campo de futebol, né? Que nunca ninguém conseguia jogar. Porque, né? A bola não vai pra onde é pra ir. Nossa, dá de eu ter gravado o meu clipe aqui, né? Eu parando pra pensar. Ok, gente. Vamos lá. O que era aqui? Aqui era o café. Vamos pegar um café, gente? Com a moça? Nossa, ela ainda tá com... Gente, essa era a moda do Roblox em 2015, 2016, por aí. Tá, eu não sei aqui dos inglês, né? Mas tudo bem. Ela vai mostrar o menu, eu acho. Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir um sumblox leite. Ok. Vou tomar aqui, gente. Ai, que chique. Nossa, agora eu tô rápida, gente. Continuo rápida. Aqui tem a lojinha de tranqueira, né? Pra gastar e tal. O que que tem aqui? Aqui tem mais um campinho. Tem um shopping que nunca foi terminado, gente. Ah, tem a piscina aqui, gente. Calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu falando vem cá como se vocês estivessem no mapa, né? Ok. Olha, gente, a piscina. Essa piscina é bem legal aqui. Também matava aula pra vir na piscina, gente. Matava aula do jogo, né? Não matem aula na vida real. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tinha o clube também, gente. Tinha o clube. Vamos ver aqui o clube. Nossa, gente. Eu lembro daqui. Eu matava aula pra vir no clube também, gente. Porque eu era dessas. Não matem aula na vida real. Gente, aqui a menininha. Tudo bom? Nossa, gente. Era muito legal aqui na época, gente. Comenta isso também se você já viveu essa época desse jogo, gente. Ele era, tipo, muito famoso até. Eu não sei se era pra mim ou se era mesmo. A minha casa aqui toda pintada mudava toda hora, gente. Toda hora. Toda hora. E eu tô pensando, gente, em comprar dinheiro do jogo. Eu não sei se dá. Dá, gente. Pra eu realizar o meu sonho aqui de construir minha casa. Porque eu nunca pude realizar. Porque na época eu não tinha dinheiro. Mas agora eu vou ter. Então, gente, eu vou comprar aqui e eu já volto com vocês. Eu sou rica! Então, gente. Pronto. Comprei aqui. E agora eu nem sei como é que é dita, gente. Eu nem lembro. Como é que coloca a coisa? Aqui. Beleza. Como é que coloca... Gente do céu. Tá. Vou colocar umas coisas aqui no meu quarto, né. Vou colocar... Nossa, que caro, gente. Acho que era por isso que eu não decorava, não. Ok, né. Vamos salvar. E agora vamos colocar uma cadeira, gente. Não vou decorar muito, né. Porque senão demora. Vou colocar uma cadeira simples. Ok. Ué, por que eu não tô conseguindo? Não consegue, né? Ah, gente. Não tô conseguindo decorar mais. Mas eu tenho uma estante de livro agora, pelo menos. Mas eu lembro que eu não... Não faz muito tempo que eu joguei. É que eu gravei alguma coisa aqui nesse mapa. Só não lembro o que, gente. Vamos voltar. Onde é que eu ia mesmo? Eu não sei, gente. Tô mais perdida que sei lá o que. Ah, é. A pista aqui de skate. Deixa eu ver se eu tenho meu skate ainda. Eu tenho, gente. Eu tenho meu skate. Eu amava andar de skate aqui. Como é que coloca? Será que tá funcionando? Ah, deixa eu cancelar isso aqui. Ah, acho que não tá funcionando, gente. O skate. Que triste. Ah, gente. Sabe por que eu queria andar de skate? Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. Nossa, mas tem gente ainda que joga aqui, gente. Tem uma pessoa ali, gente. Tem fãs... Ah, são gringos. Eles não me conhecem, mas eles veem que eu tenho a estrelinha deles. Fingem que me conhecem. Mas tudo bem. Nossos ofícios aqui, gente. Olha. Não, esse aqui é meu fã mesmo. Cadê? É esse aqui, não. Deixa eu mandar um oi. Oi. Gente, mas eu amei aqui rever o mapa, gente. Tava com muita saudade. Fiquei muito feliz em ver aqui o mapa. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo mais vídeos aqui jogando jogos antigos. Os primeiros jogos que eu joguei, né? Então é isso. Um beijo aqui para os inscritos que estão aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.